Enquanto existir amor dentro de mim Eu sempre vou lutar, eu não vou desistir Pra não te perder eu vou além do fim Já faz tempo que querem nos separar Já faz tempo que querem nos ver chorar Já faz tempo que tentam nos destruir Mas nosso amor é forte e não vão conseguir O nosso amor é a prova de fogo Querem nos separar, nos afastar de novo Mas não vão conseguir Eu nunca vou deixar tirar você de mim O nosso amor é a prova de fogo Querem nos separar, nos afastar de novo Mas não vão conseguir Eu nunca vou deixar tirar você de mim Já faz tempo que querem nos separar Já faz tempo que querem nos ver chorar Já faz tempo que tentam nos destruir Mas nosso amor é forte e não vão conseguir O nosso amor é a prova de fogo Querem nos separar, nos afastar de novo Mas não vão conseguir Mas não vão conseguir Eu nunca vou deixar tirar você de mim O nosso amor é a prova de fogo Querem nos separar, nos afastar de novo Mas não vão conseguir Eu nunca vou deixar tirar você de mim Mas eu não vou deixar Ninguém vai conseguir tirar você de mim